Eu fui o culpado de você não estar aqui Às vezes fico perdido sem saber pra onde ir Sou um homem abandonado sem motivos pra sorrir Já falei que eu te amo e você não tá nem aí Seu coração virou pedra e não aprendeu perdoar Quando lembro dos seus beijos é motivo pra chorar O seu corpo sobre o meu me pedindo pra te amar Meu amor volta depressa ou eu não vou aguentar Paz é amor demais É igual que não diz até paixão que mata eu perdi a paz Ah, é amor demais Sem você comigo a vida é castiga e eu sofro demais Vai rasgando que eu vou costurando Sempre eu fui o culpado de você não estar aqui Às vezes fico perdido sem saber pra onde ir Sou um homem abandonado sem motivos pra sorrir Já falei que eu te amo e você não tá nem aí Seu coração virou pedra e não aprendeu perdoar Quando lembro dos seus beijos é motivo pra chorar O seu corpo sobre o meu me pedindo pra te amar Meu amor volta depressa ou eu não vou aguentar O seu coração virou pedindo pra te amar Ah, é amor demais É igual que não diz até paixão que mata eu perdi a paz Ah, é amor demais Sem você comigo a vida é castiga e eu sofro demais Ah, é amor demais É paixão que mata eu perdi a paz Ah, é amor demais Sem você comigo a vida é catia Eu sofro demais Bom demais na conta, Su É porque se abrir o vidro